Ai, que livro pesado! Também uma pilha dessa! Olá, garotada do céu! A nossa história de hoje é de um menino que era apaixonado pelos livros. Pode chegar, que a nossa história já vai começar. Historinhas de montão, fé, partilha e oração Vem com a gente evangelizar em coisas de missão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Nós vamos contar a história do menino, do grande menino, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu numa família muito, mas muito, muito, muito rica. E aos cinco anos de idade, ele foi entregue aos monges beneditinos para estudar. É porque, lá na sua época, não tinha livros, cadernos para todo mundo. Esse material só era encontrado nos mosteiros, que haviam muitos livros. Então, seu pai levou ele com cinco anos para lá e disse para ele Tomás, aprenda tudo! E assim, São Tomás de Aquino pegou uma paixão incrível pelos livros. Um dia, ele viu um monge todo concentrado, caminhando pelos corredores do mosteiro, com uma pilha de livros. Chegou no monge e perguntou assim, O seu monge, o Frei, quem é Deus? E o Frei, todo piedoso, com seus estudos e estudos, deu uma resposta para o Pequeno Tomás, mas Tomás não se convenceu daquela resposta. No outro dia, o nosso Pequeno Tomás encontrou outro Frei, que estava lá meditando. Aquele Frei estava muito concentrado em seu estudo. E o Pequeno Tomás, novamente, O Frei, o Frei, o seu monge, quem é Deus? E o Frei também deu uma outra resposta, mas não conseguiu convencer o Pequeno Tomás. No outro dia, o Pequeno Tomás encontrou um Frei lá com seus afazeres, limpando o mosteiro e perguntou, Ô Frei, ô Frei, seu monge, seu monge, quem é Deus? E o Frei disse, Ah, Pequeno Tomás, Hum, cabe saber quem é Deus, Deus é muito grande. O importante é ter fé e tá bom. E aí, o Pequeno Tomás, com cinco anos, responde, Ô Frei, é porque eu tenho muita fé que eu quero saber quem é Deus. Aos dez anos de idade, Tomás de Aquino já estava na faculdade. Eita menino esperto, eita menino inteligente, eita menino que amava os livros. E lá na faculdade, ele encontrou os Feis Dominicanos, que era uma congregação bem nova de frades que estava iniciando. E ali, ele descobriu a sua vocação. Eu quero ser padre. Quando os seus pais ficaram sabendo que ele queria ser um padre, freio, dominicano, pobre, entraram em desespero. Isso mesmo. O seu pai e a sua mãe pediu para que os seus irmãos mais velhos fossem até lá e capturassem. Isso mesmo. Rapitasse Tomás, lá do mosteiro. E levaram Tomás para casa. E o prenderam por dois anos numa torre, em um castelo. Nesse tempo de dois anos, todos tentaram fazer a cabeça de Tomás. Para ele não ser padre. Para ele não ser frei. Que ele tinha, que ele era muito inteligente. Que ele podia ser coisas maiores. Ele podia ser um doutor, um médico, um advogado. Enfim, tinha muita coisa boa para ele. Ao invés de ser um pobre, feio, esfarrapado. Andando descalço para cima e para baixo. Seus irmãos tentaram de tudo. Quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Mas nada, nada convenceu Tomás de voltar para a casa dos seus pais e ter uma outra vida. Eita menino decidido. Até que um dia, Tomás foge. Isso mesmo. Ele consegue fugir e volta lá com os três dominicanos. E nesse momento, os seus pais desistem então de convencê-lo a ser outra coisa. São Tomás de Aquino era muito inteligente. Mas também muito humilde. Iluminado pelo Espírito Santo. Na época de estudo, ele recebia muito bullying. Sabe do que chamavam ele lá na escola? No mosteiro? Chamavam ele de boi mudo. Lá vem o boi mudo. Lá vem o boi mudo. Por quê? Porque ele sempre foi muito grande. A sua família era da Alemanha. E ele puxou bastante aos seus familiares. Ele era muito grande. Mas o seu temperamento era um temperamento muito quieto, muito contemplativo. Por isso, o apelido de lá vem o boi mudo. Mas Deus dá graça aos corações humildes. Aos corações que se humilham diante da vontade de Deus. E assim foi que aconteceu a São Tomás de Aquino. Certa vez, lá no convento, ele ainda não era padre. Estava concluindo seus estudos. Os freios foram até a janela e começaram a falar assim. Tomás, Tomás, venha cá ver. Venha ver um boi voando. Tomás ficou meio assim, boi voando. É sim, Tomás. Venha ver um boi voando. E Tomás se levantou, foi até a janela. E quando chegou na janela, todo mundo caíram na gagalhada. E um freizinho disse, Tomás, você é tão inteligente. Como é que você acreditou nessa história de boi que voa? E Tomás, com uma grande humildade, respondeu. Tomás, é mais fácil eu acreditar num boi voando do que em freis mentirosos. Tomás de Aquino era um rapaz estudioso, que amava muito a Jesus, a Nossa Senhora e também a Eucaristia. Peçamos a Ele, no dia de hoje, que nos dê esse amor pelos estudos. Se você tem dificuldade de estudar, peça a sua intercessão. E que possamos ter um coração doce, humilde, como o de uma criança. Amarmos sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente, amar a Jesus Cristo na Eucaristia. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Vamos compartilhar essa história? Eu evangelizo aqui. E você evangeliza aí. Pegue o seu celular e compartilhe essa história para os seus amigos, para os seus familiares. Quanto mais pessoas conhecer a história de São Tomás de Aquino, mais pessoas serão tocadas pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.